O Governo do Pará está celebrando os 20 anos da Feira Pan-Amazônica do Livro. É o nosso ponto de encontro com a cultura e com os livros. Onde também aprendemos a amar a natureza, a nossa gente e a terra, que é o país de todos. Participe! Feira Pan-Amazônica do Livro, de 27 de maio a 5 de junho, no Hangar. Realização, Secretaria de Cultura, Governo do Pará.